Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, ele está sendo gravado em live, sabe? Eu faço live todo santo dia na Twitch, ó, minhas redes sociais aqui também aproveitando, ó, Instagram, Twitter e Twitch pra você seguir. Caso você se interesse em me ver ao vivo, eu geralmente faço minhas lives jogando, né, mas eu sempre faço umas pausinhas pra assistir uns vídeos da galera. E dessa vez, o pessoal aqui, o Arlequim, me pediu pra assistir a solta-mão-letrada número 2 do Seed. Então, vamos lá. Só vou dar minha opinião sobre a música e a gente volta pro FIFA em 1, 2, 3. Mãe, eu matei seu filho mais difícil de criar. E me desculpa, vim aqui pra te... Pera, tá baixo isso aqui, mano? Tá baixo pra caceta. Mãe, eu matei seu filho mais difícil de criar. E me desculpa, vim aqui pra te dizer que... Foi necessário pro Seed nascer em seu lugar. O Lucas não saberia o que fazer aqui. Desculpa, amor, eu não tô rico que nem prometi. Não consigo fazer rap se for pra mentir. Eu podia rimar sobre droga e putaria. Nós estaria rico e eu sem motivo pra sorrir. Já tem dois anos que eu vim reclamar das minhas frustrações. Dos meus sonhos, minhas ilusões. É triste ver que o tempo passa, a gente envelhece. Quem assassina o rap mata por cifrões. O rap tá bem mais pop que hip-hop. É só projeto acústico que dá milhões. Um bom salário, um violão e um monte de ideias vazias. Então, compra o meu sonho de mudar essas multidões. Eu te avisei que quando eu subisse, ninguém me tirava daqui. Nossa. De perfeito, eu duvidei do teu prefeito. Fui contra o presidente. Meu rap não é perfeito, mas causa efeito na nossa gente. Eu não fui atrás de fama, me entende. Estudei meu defeito pra construir minha arte diferente. Eu não quero ser aceito e sei que nunca vou ser. Porque nunca vou fazer rap cheio de preconceito. Muita gente me odeia, pra mim é pouco. Sempre me virei sem depender dos outros. Nunca precisei da cena do rap. Porque fui eu que escrevi, dirigi e gravei meu filme todo. O rap morre de medo de artista independente. Consciente, novo e diferente. Que não fala besteira, mas vende. Eu incomodo demais, quer mais ou já tá suficiente? Todo mundo no rap se veste igual. Fala igual, age igual ao hype que tá no topo. Padrões servem pra matar identidades. O enforcamento é igual por gravatas ou por cordões de ouro. Agora todo mundo quer o tênis igual o do Trevis. O corta-vento da moda, foto com o rapper do ano. Tatu com frase da hora, de preferência na cara. Joia falsa, mas rara. Foto no Insta com cano, panchete cheia de droga. Geralmente no adidade. Seguimos passo de um falso poeta, bom de vaidade. No som, um verso de rap, na seda preto com verde. Comprado de um playboy que pichear. Bolsa ou mito nas paredes. Que estuda em facul particular. Fez mocinho pro vestibular. Diz que ama o rap, mas só chega pra sugar. Não respeita a mina, julga pela cor da pele. Diz que rap ainda é teu lugar. Tão destruindo o movimento pelas cordas. Falei verdades e fecharam-se as portas. Eu nunca vou ganhar um Grammy, mas eu vou ganhar um Nobel. De mais inteligente entre os idiotas. Eu não sou inteligente igual cês imaginam. Os outros é que são mais burros do que vocês pensam. Não tô falando de escolaridade, sim de humildade. O ato da vida daqueles que rimam. Hoje eu tenho os 10 mil reais que eu não tinha uns anos atrás. Pra gravar um videoclipe mais que foda. E eu continuo gravando no celular. Só pra te mostrar de uma vez por todas que é a letra que importa. Não é o clipe que importa. Não é minha roupa que importa. Não é se eu bebo, se fumo, se cheiro ou se foda. O que importa? Sei que cê não se importa. Mas tem que entender meu desespero. Eu cansei de ver nossa gente sendo morta. Cês batem palma pra artista racista. Machista homofóbico. Porque na câmera são bons atores. Porque no palco cantam sobre amores. Mas graças a eles nunca existiu amor nos bastidores. Idolatram MC que trata a mulher como objeto de abuso e uso descartável. Depois descobrem que ele trai e bate na mulher e o mesmo funk. Pois ele no topo diz que isso é inaceitável. O rap anda patético, inacreditável. Hipocrisia num nível inalcançável. Eu vou bater até o murro, quebra faca. Eu vou mudar o mundo enquanto eu respirar. Sou incansável. Eu não acredito em violência. Creio na palavra. Plantei ódio e colescolhidão na caminhada. Pode pôr as mãos pra baixo. Porque essa foi a última vez que eu assaltei a mão letrada. Beleza. Baixei minha mão. Baixei minha mão. Relaxa. Baixei. Baixei. Fica tranquilo, Cid. Eu baixei, tá? Mano, meu coração tá até batendo forte, velho. Vamos lá. Gente, eu vou falar uma parada aqui. Tipo, a galera que tá na live já sabe muito bem disso. Mas provavelmente algumas pessoas do YouTube não sabem disso, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto de K-pop. Sim, eu gosto de K-pop. E eu tenho um canal exclusivo pra gravar reacts focados em K-pop. Sabe? Porque eu sei que tem um conflito muito grande entre a galera que gosta de K-pop e a galera que não gosta. E na época que eu gravava o react de K-pop pro canal principal, eu tinha muita briga, muita discussão, muito enxergamento à toa nos comentários dos meus vídeos. E isso eu não quero de jeito nenhum, sabe? Então eu resolvi separar isso. E tem uma parada que nem todos, mas alguns fãs de K-pop ficam irritados comigo quando eu vou gravar os reacts. Meu Deus, moreno! Presta atenção no clipe! Olha o que tá acontecendo no clipe! Olha o visual bonito! Olha a roupa do povo! O tempo todo eu tenho que reafirmar lá no canal de K-pop. Eu escuto música por duas coisas. Instrumental e letra. Em terceiro pra mim vem a qualidade vocal da pessoa. E por último vem o visual. Por último pra mim vem o clipe. Tem tantos artistas por aí que eu acho feios pra caralho. Mas que eu adoro a música deles, que vocês não tem ideia. Inclusive eu sou feio pra caralho. Então só pra tipo... Vocês não acharem que eu me acho lindo, beleza? E é algo que eu... Isso é algo que eu vejo não só dentro do mundo do K-pop, que é muito apegado ao visual, mas em toda cena, mano. Na cena do rock, na cena do rap, do pop, dos sertanejos, caralho, quatro. Então isso me incomoda. E por mais que eu sempre fale, por mais que eu sempre tente repassar essa ideia de que eu consumo música pelo conteúdo... Primeiramente da letra, depois o instrumental, depois a qualidade da voz da pessoa e por último o que me importa é o visual. Eu sempre deixo isso claro. Mas as pessoas parecem que não aprendem. Tem tipo quase cinco anos que eu faço o React. Vai fazer cinco anos agora, no dia 20, desde o meu primeiro React gravado. E... Honestamente, é foda, sabe? Eu tenho uma mente muito parecida com o CID com relação a isso. Eu podia estar facilmente fazendo vídeo que eu sei que vai viralizar. Vídeo que facilmente vai pegar, viu, pra caralho. Pra bombar. Não, eu gravo o React pras coisas que me agradam, sabe? O que eu gosto de consumir. O que me atrai. Então... Obviamente tem certas coisas que não valem tanto a pena. Mas, mano, você vê os meus vídeos. Eu posto minhas gameplays aqui no canal. Eu sei que, às vezes, nem mil pessoas veem. Mas... Eu gosto daquilo, sabe? E... Essa mentalidade do CID, eu gosto muito. Porque... Ele não tá nem aí pra hype. Ele não tá... Nem aí... Pra... Se modificar. Pra pegar... Pra pegar hype. Pra pegar público. Pra ganhar grana. Ele quer fazer as pessoas entenderem e sentirem o que ele sente. Eu acho que esse é o principal fator pelo qual eu gosto pra caralho do CID. E toda música... E... Vocês mandam pra eu escutar dele. É tipo... Ele nunca decepciona. E provavelmente jamais vai me decepcionar.